Oi turma, tudo bem? Hoje é a nossa última aula de nutrição. Veja, passou muito rápido, né? Já estamos na última aula, é uma disciplina rápida. Na minha opinião, é uma disciplina muito interessante. Eu acho que quem gosta de se aprofundar e aprender um pouquinho mais é legal, tá? Olhar os conteúdos que eu posto junto com as aulas também, porque é importante, né? A gente sempre aprender, não aprender essas dietas doidas que tem por aí, mas aprender uma reeducação alimentar. Vocês que são da área da estética, vocês têm que instruir os pacientes de vocês sobre isso também, né? Vocês têm que instruir que o alimento, ele consumido, ele faz com que a pele também traga vantagem, né? Para a pele, para a elasticidade, então é importante o consumo desses alimentos. Bom, hoje a gente vai falar de um assunto um tanto quanto polêmico, mais no finalzinho da nossa aula, que são as dietas da moda, tá? Mas antes da gente falar das dietas da moda, vamos falar do que é certo, vamos falar do que já se conhece, vamos falar do que já é garantido de que vai trazer uma parte saudável para o nosso organismo. Começando, explicando um pouquinho do que é a pirâmide alimentar. Bom, na pirâmide alimentar eu tenho aí uma lembrança lá da minha infância, quando eu estava na escola, gente, acho que era na primeira série. Eu lembro que eu apresentei um trabalho sobre a pirâmide alimentar. Eu construí a pirâmide em casa, eu desenhei a pirâmide, coloquei lá os alimentos. E acho que até hoje eu ainda sei falar as falas lá que eu falei no dia do trabalho, na apresentação, é uma feira cultural. E para vocês verem como que isso daqui tem que ser um conhecimento passado para as crianças, né? Pois é importante a gente aprender sobre os grupos dos alimentos, tá? A pirâmide alimentar, ela foi criada nos Estados Unidos por volta da década de 1990. Então, ela é uma forma de estudo da nutrição muito recente, tá? Como os hábitos da alimentação, eles são diferentes, tanto nós aqui do Brasil, né? Quanto as pessoas aqui do Brasil, as faixas etárias, a alimentação é diferente. A gente teve que adaptar essa pirâmide para a nossa realidade, para o que a gente tinha aqui, né? Então, a gente dividiu essa pirâmide em oito grupos, né? Em quatro andares. O grupo 1 no andar de baixo, o grupo 2 e o grupo 3 em cima, grupo 4, grupo 5 e grupo 6. E lá no topo, a gente tem o grupo 7 e o grupo 8. E vejam que legal essa pirâmide. É de acordo com a quantidade de alimentos que a gente tem que consumir. A base da nossa alimentação é basicamente rica em carboidratos, né? Então, no caso, a base da pirâmide alimentar. E no topo, a gente encontra alimentos que a gente não deve consumir em grandes quantidades. Então, nos grupos, né? A gente tem... Essa tabela, ela é proveniente da Anvisa. E ela dá, além das calorias, ela dá também o número de quantidades diárias que deve ser consumida em cada grupo. Então, vejam. Grupo 1, que são os dos cereais, os pães, as raízes e os tubérculos. A gente pode consumir oito porções diárias. Grupo 2, as hortaliças. Três porções. O grupo 4, né? Desculpa. O grupo 3, as frutas e os sucos de fruta. Três porções também. O grupo 4, os leites, os queijos e o iogurte. Três porções também. O grupo 5, as carnes e os ovos. Duas porções. O grupo 6, as leguminosas. Uma porção. E o grupo 7, né? E o grupo 8, que no caso aqui, a gente tem no grupo 7 os óleos, as gorduras, os açúcares. E no grupo 8, também a gente inclui as balas, os chocolates, os salgadinhos. E a gente consome duas porções diárias. Claro que vocês vão me falar, nossa, professora, duas porções diárias? Caramba! Mas também a gente tem que levar em conta o que a gente utiliza para consumir os nossos alimentos. Então, muita gente produz os alimentos, né? Então, vai fazer um arroz, a gente coloca óleo, a gente coloca gordura. Então, a gente já está utilizando as nossas porções diárias para também produção desses alimentos, né? Então, a gente tem aqui as calorias, somando 2.500 calorias, que é a base, mais ou menos, de uma alimentação. Eu sei que tem gente que faz dieta de 2.000 calorias. 2.500 eu ainda acho uma quantidade de calorias um pouco elevada, mas isso depende muito do que eu falei nas aulas anteriores para vocês. Depende do equilíbrio nutricional, do que a pessoa necessita para consumo, tá, gente? Para mim, pode ser que eu precise de 1.500 calorias, enquanto que para outra pessoa, ela precisa de 3.000 calorias. Então, isso vai depender da necessidade nutricional de cada pessoa. O que ela faz no dia a dia dela? Atividade física? Ela não faz nenhuma atividade física, ela tem um metabolismo rápido, um metabolismo devagar. Então, isso depende muito e varia de pessoa para pessoa. A mesma dieta que serve para mim, pode não servir para vocês. E é assim com todo mundo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela fez a dieta da sopa, que a gente vai ver hoje aqui também. Nossa, ela emagreceu 20 quilos. Eu fiz a dieta da sopa e não emagreci nada, né? Emagreci 5 quilos só, porque depende de pessoa para pessoa. Lembrando que as dietas, elas não são recomendadas, tá, gente? Eu sempre falo, dieta, não faça dieta, faça reeducação alimentar, tá? Então, vamos entender o que está em cada grupo. No grupo 1, a gente tem o arroz, o macarrão, o pão, a batata, né? E aqui, as porções que devem ser consumidas, 8 porções e porções variadas. Então, por exemplo, uma fatia de pão de forma, o arroz, pipoca aqui, ou fatia de bolo. Então, o que é preconizado, tá? Grupo 2 e grupo 3, as hortaliças no grupo 2 e as frutas no grupo 3, tá? Também com consumos ali de 3 porções diárias em cada. Grupos 4, 5 e 6, né? Que estão no quarto andar ali da nossa pirâmide. Grupo 4, as leguminosas. Grupo 5, as carnes e os ovos. E o grupo 6, os leites e os derivados. Também devem ser consumidos em quantidades menores, né? Então, não fazer um consumo elevado, tá? O leite, principalmente, a carne, né? E o grupo 7 e o grupo 8, em menor quantidade ainda. Os óleos e as gorduras e os açúcares e os doces, tá? Fonte de energia que devem ser consumidos com moderação. Então, não se pode consumir em grande quantidade, né? A gente tem 3 princípios, quando a gente fala da pirâmide, a gente tem 3 princípios envolvidos. O princípio da variedade, da moderação e da proporcionalidade. Quando a gente fala da variedade, a gente deve consumir os alimentos de todos os grupos, né? Nenhum é menos importante que o outro. E proporcionar uma variedade, uma diversidade nutricional para o nosso organismo. Quando a gente fala de moderação, a gente está falando dos alimentos que devem ser consumidos em porções recomendadas, né? Então, moderar a quantidade, as porções desses alimentos. E quando a gente fala de proporcionalidade, a gente está falando do respeito, né? Da moderação, da utilização de diferentes alimentos e das quantidades adequadas para cada pessoa. Cada pessoa deve consumir uma quantidade adequada. Você não vai fazer o mesmo prato que você faz para você, para o seu filho de 2 anos de idade, né? Então, quantidades diferentes. Quando essa pirâmide foi estabelecida, ela foi estabelecida para indivíduos entre 20 e 70 anos de idade. Então, essa era a ideia, né? Só que aí eles começaram a ver, mas e as crianças? E os adolescentes? E os idosos, né? O que eles devem consumir? Quais são as porções que devem ser consumidas? Elas se alteram, sim, elas se alteram para essas faixas etárias. Então, agora o que a gente vai ver são as porções recomendadas para essas diferentes faixas etárias. Então, aqui no caso, de 2 a 10 anos, né? Olha só, as porções se alteram. 6 porções, 3, 2, 2, 2 porções aqui na terceira altura da pirâmide. E no topo, consumir com moderação, tá? Muitas vezes não consumi-las entre essa idade, tá gente? Muitos papais aí demoram bastante tempo para fazer a introdução de açúcares e óleos na alimentação das crianças, tá? De 10 aos 19 anos, né? A gente tem ali 6 a 11 porções dos carboidratos. Lembrando que é a fase de crescimento. Então, os adolescentes, né? Não é nem criança aqui. Pré-adolescentes e adolescentes, eles começam a consumir mais carboidratos justamente pela necessidade energética. Eles estão crescendo, a vida deles está corrida, eles sentem mais fome, né? Então, quem aí vive com pré-adolescente ou adolescente, filho, irmão, primo, sabe. Eles estão sempre comendo, o tempo inteiro. Estão sempre comendo e muitas vezes são magérrimos, né? Super magros, assim, tem uma vida, brinca, corre, né? Faz atividade física, não para quieto, tá? Frutas e verduras também numa proporção maior, leite derivado. E aqui, novamente, açúcares e gorduras sempre com moderação. Já quando a gente fala dos idosos, né? A gente tem uma diminuição das porções, tanto das massas, cereais, vegetais, frutas, verduras, né? Leite derivados. Os idosos, aqui eu faço um adendo para o leite novamente, idosos não devem consumir grandes quantidades de leite, porque a gente para de produzir uma enzima lactase quando a gente fica mais velho. E pode dar, sim, uma intolerância, pode dar uma dor de barriga, diarreia. Então, evitar o consumo do leite a partir dessa idade, tá? Carne, ovos, feijões, nozes, duas porções. E, novamente, açúcares e gorduras também com moderação, certo? Agora, a gente vai falar um pouquinho desses famosos alimentos diet, light, zero, né? O que significa isso? Quando a gente fala de alimentos diet, a gente está falando de alimentos que têm restrição de nutrientes. E essa restrição de nutrientes pode ser tanto de açúcar, gordura, proteína e sódio, né? Então, eles são alimentos para fins especiais, formulados para grupos específicos da população e com necessidades fisiológicas específicas. Então, por exemplo, pessoas que não podem consumir açúcar, têm diabetes, então elas vão consumir produtos diets, né? Ou seja, que não possuem um açúcar. Eles possuem quantidades insignificantes ou totalmente isentos de algum nutriente, ok? Então, a gente tem como exemplo as geleias de fruta, a gente tem a coca, né? A coca-cola fez uma versão diet, os chocolates, até leite condensado a gente tem na versão diet. Olha só, essa imagem não está muito boa, mas eu vou explicar para vocês o que está escrito aqui. Produto tradicional, então, olha, ele tem açúcar, né? Ele tem proteína e ele tem gordura. Já um produto diet, o que eu estou retirando? O açúcar, né? Retirei o açúcar e coloquei um outro constituinte para adoçar aquele produto, que no caso aqui foi o adoçante, tá? Já quando a gente fala dos alimentos light, eles apresentam quantidade de algum nutriente ou valor energético reduzido, comparado com o convencional, né? E para ele ser considerado light, ele precisa ter um valor energético reduzido, tá? Então, por exemplo, o iogurte com redução de 30% de gordura, ele é considerado light. A gente tem também o pão, as barrinhas de cereais que são consideradas light, né? Alguns sorvetes também, tá? E olha só, produto tradicional, açúcar, gordura, calorias e o produto light, né? Então, a gente pode ter um produto light que eu estou retirando, diminuindo a caloria, tá? E um produto light que eu estou retirando a gordura. Vejam que um produto light, eu não retiro açúcar, né? Ele continua aqui. Então, para pessoas que são diabéticas, não devem consumir os produtos light, e sim os diets. E os alimentos zero, né? Zero significa que eles não têm, eles são isentos. Eles não têm algum nutriente comparado com a versão tradicional. Então, por exemplo, zero açúcar, pessoas diabéticas também podem consumir esses produtos, tá? Então, a gente tem produtos zero, né? Então, aqui o zero low carb, né? Então, ele não tem carboidratos, certo? E aqui a diferença entre light diet e zero, tá? Olha, o diet, ele é indicado para quem tem diabetes, né? O zero, ele é indicado, muitas vezes, para pessoas que querem reduzir a quantidade de açúcar e gordura e sal. E o light também é indicado para quem quer reduzir essas substâncias, mas ele pode ter a redução de caloria, gordura, açúcar, enquanto que o diet tem a redução isento, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de açúcar, gordura, proteína. Olha que informação importante, nem sempre ajudam a perder o peso, tá? Então, os lights e os diets, eles nem sempre ajudam a perder o peso, né? Então, a redução calórica dos lights é muito pequena. E as dos diets nem se fala, porque você retira o açúcar, mas ele vai colocar ali no lugar uma quantidade maior de gordura, né? Então, você não perde o peso, de fato. E aqui eu coloquei para vocês, depois vocês deem uma olhadinha com mais calma, né? Os 10 mandamentos da alimentação saudável. Comer frutas, verduras, né? Para duas colheres de arroz e uma de feijão. Evitar gorduras e frituras. Usar uma lata de óleo para cada duas pessoas. Realizar três refeições principais e um lanche por dia. Evitar o jejum prolongado. Comer com calma e não na frente da TV. Evitar doces e alimentos calóricos. Comer de tudo, ou seja, variedade nutricional. E realizar atividade física, né? Aqui 9 e 10, porque é uma atividade física 9 com duração. E uma atividade física 10 com frequência. Ou seja, realizá-la de preferência quase todos os dias da semana, tá? Esses 10 mandamentos eu retirei lá do manual do Ministério da Saúde, que eu vou deixar disponível para vocês também darem uma olhadinha, tá? E agora a gente chega na parte polêmica da nossa aula, né? O peso saudável. O que é ter um peso saudável, né? Será que ter um peso saudável? Qual das duas aqui tem um peso saudável, né? É ter mais gordura? Não é? É ser magra? É ser gordo, tá? Quando a gente fala de gordo, a gente tem muito preconceito, né? Isso já está sendo desmistificado hoje em dia. Chamar a pessoa de gorda não é um xingamento, tá, gente? Da mesma forma, magro, gordo, não é um xingamento. Muita gente tem preconceito, nossa, me chamou de gordo, não sei o quê. Mas a gente tem que entender o que é ser saudável, né? Ser saudável não é apenas o nosso peso estar baixo, né? Então, ser sinônimo de magro não é um sinônimo de saudável. Eu conheço muita gente por aí que é magro, não tem gordura nenhuma, vai fazer exame de sangue, tem colesterol, tem diabetes, tem pressão alta, né? E pessoas que têm mais peso muitas vezes estão com tudo em dia. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa magra, né? Eu tenho sobrepeso, mas os meus exames de sangue, eles estão todos em dia, tudo sempre muito certinho, né? Eu tenho um peso saudável? Pode ser que para algumas pessoas o meu peso não seja saudável. Entretanto, eu tenho tudo controlado, né? Eu tenho uma alimentação saudável. Claro que muitas vezes a gente acaba, né, jacando, a gente acaba comendo besteira, mas não é sempre. A minha dieta, né, a minha alimentação é baseada em coisas saudáveis. Eu tento sempre consumir o que é saudável. Então, o peso saudável, ele tem que estar de acordo com as necessidades do nosso organismo, né? E a gente tem que saber disso de quem? De um nutricionista, de um médico. Ele é que vai dizer se o peso está adequado de acordo com as necessidades nutricionais, tá? O peso, olha só, informação importante, não existe um peso ideal e sim um peso saudável, ou seja, que está em harmonia com a altura, com a idade, com a atividade física, né? E, claro, sempre reduzindo os riscos do surgimento de doenças, como a obesidade, hipertensão, diabetes, doenças do coração, desnutrição, carência, né? Dentre outras coisas. Aqui a gente tem um cálculo da massa corporal, né? Então, não sei se vocês conhecem aí o famoso IMC. O IMC é o índice de massa corporal, que é calculado o peso, né? Em quilogramas, sobre a altura ao quadrado, em metro. Falo para vocês agora. Peguem aí um papel e caneta e calculem o IMC de vocês. E aqui a gente consegue ver a proporção, né? Então, baixo peso, esse cálculo aqui dá menor que 18, normal, sobrepeso, pré-obeso, obeso 1, 2 e 3, que já é obesidade mórbida, ou seja, o IMC maior que 40, tá? Então, isso aqui é o IMC, é muito comum, muitos médicos utilizam, né? Vocês da área da estética, muitas vezes, para fazer o controle dos clientes de vocês, vocês vão fazer, calcular esse índice antes do atendimento e depois do atendimento, para ver o que mudou, né? Fazer as medidas. Então, é importante vocês saberem essa medição do índice de massa corporal, tá? E agora a gente entra na parte das dietas da moda, né? O que seriam essas dietas? Muitas vezes são dietas restritivas que excluem vários tipos de alimento da nossa dieta, tá? Elas não são nutricionalmente equilibradas e muitas vezes elas apresentam muitas desvantagens, tá? Então, a pessoa, muitas vezes, ela não perde gordura, ela perde massa muscular, ela começa a ter problema de desidratação, problemas cardíacos, dentre outras doenças, tá? Então, essas dietas, elas não devem ser seguidas, porque elas podem levar a esse efeito sanfona. Então, a pessoa que tinha um corpo até ok, ela emagrece muito rápido, ela faz aquela dieta doida, emagrece muito rápido, depois de um tempo ela resolve parar, cheguei no meu peso ideal, vou voltar a comer o que eu comia antes. E ela engorda, né? Muito mais do que o peso inicial que ela tinha. Então, o famoso efeito sanfona. Isso não é só com dietas, mas também com medicamentos utilizados, tá? O que é importante? A reeducação alimentar. O que é a reeducação alimentar? Você trocar os alimentos, né? Começar a consumir alimentos saudáveis. Então, substituir por frutas, verduras, legumes, carnes magras, ao invés do consumo de bolo, biscoito, refrigerante, comidas pesadas. Então, essa é a reeducação alimentar, tá? A gente tem uma diferença grande entre dieta e reeducação alimentar. A dieta, ela tem restrição, né? A reeducação alimentar é uma mudança para a vida toda, né? Então, você se reeduca hoje e você vai ficar com a reeducação para o resto da sua vida, se você manter, tá? A dieta não. É uma coisa passageira, rápida, tá? A dieta, a gente sempre culpa a frustração por consumir alimentos. Aqui, a gente tem uma boa relação com todos os alimentos. A gente tem resultados curtos na dieta. Na reeducação, os resultados são duradouros, né? Restringe-se a quase tudo na dieta. Na reeducação, a gente come de tudo, tá? Pode trazer prejuízos à saúde. A reeducação não tem prejuízos para a saúde. A dieta, temos um efeito sanfona. E na reeducação, a gente vai fazer a manutenção do peso, tá? Quem que vai propor uma reeducação alimentar? Nutricionista, certo? Ele é que vai ver as suas necessidades nutricionais e vai passar para vocês o que vocês devem consumir. Aqui, eu coloquei algumas dietas que eu encontrei. Claro que eu sei que tem milhares de outras. Eu só coloquei algumas, né? Que até eu passo o artigo para vocês depois. Então, a gente tem a dieta do Dr. Atkins, né? Que é a dieta cetogênica, em que a pessoa, ela se restringe para comer os carboidratos e ela consome muita proteína e muito lipídio. Ela pode comer gema de ovo, ela pode comer gordura, mas ela não pode comer carboidrato, né? Então, ah, ela não pode comer o carboidrato. O que isso faz? A pessoa fica com aquela fome crônica, né? O carboidrato, gente, ele é a principal fonte de energia para o nosso corpo. Se a gente não fornece energia, ele vai começar a retirar de outras fontes. Vocês acham que ele vai retirar dos lipídios? Vai nada. Ele vai retirar da proteína que você está consumindo, né? Então, você vai começar a elevar os seus níveis de colesterol, triglicérides, ácido úrico, vai começar a ficar com o exame de sangue todo alterado por causa da dieta. Conheço muita gente que ficou com problemas hepáticos e problemas renais por causa dessa dieta cetogênica. A gente tem a dieta de Beverly Hills, né? Que preconiza o consumo de frutas. Então, a pessoa só come fruta, né? Fruta, abacaxi, mamão. Então, uma loucura, né? Consumo de frutas em grandes quantidades em todas as refeições. Então, ela vai trocar o almoço dela por uma fruta. E faz com que ela fique carente de outros nutrientes, como proteína, lipídio, cálcio, né? Os minerais, tá? Outra dieta, dieta da lua, essa aqui eu vou ser bem sincera com vocês. Eu nunca tinha ouvido falar. Na verdade, eu já tinha ouvido, mas nem sabia do que se tratava, né? É uma dieta em que, de acordo com a fase da lua, você consome 24 horas de dieta líquida. Então, muda a lua, você faz uma dieta líquida, né? É uma dieta carente de proteína. Quando você come só dieta líquida, você perde massa muscular, né? E não o tecido adiposo, de fato. E a dieta da sopa, essa daqui eu conhecia, você vai consumir apenas sopa, né? E não é uma sopa que tem legumes variados, né? É uma sopa que vai ter legumes, vários legumes específicos, né? Que não ganham peso, então não vai ter uma batata, não vai ter uma mandioquinha. E, predominantemente, repolho. Ou seja, de três vezes ao dia, por uma semana, você vai perder peso, mas você vai ter um efeito muito degradante no seu organismo, tá? E era isso, né? Na atividade de hoje eu vou propor para vocês aí me falarem de algumas outras dietas que vocês conhecem. Eu não quis colocar todas aqui, porque eu acho legal vocês me contarem um pouquinho mais do que vocês encontram, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa disciplina de nutrição. Espero que tenha sido valiosa para vocês. E, qualquer coisa, é só me chamar, tá, gente? Tchau, bons estudos para vocês!